Eu gostaria que o nosso aluno Júber, de Cazumé, para todos que eles verem, gostaria também O nosso aluno Júber Daniel, que é a Raquel, que é o que eu quero fazer Faço parecer uma donzela, com uma flor de branca, flora ou morena Quando a vejo chorando, meu coração sente pena Quando a compara com uma rosa, pode ser... Minha mão, Ronaldo Sinto sua mal, sua mal que eu sinto Não sei o que fazer sem a sua companhia Eu sou feliz do seu lado, e sempre quero ser Você é a minha esperança, e com você eu quero viver Te amo, sempre vou te amar Você me faz feliz, com você quero ser a minha esperança Minha esperança é sempre te esperar Te ter ao meu lado, sempre te amar De Maria das Dores Interpretada por Maria A poesia A poesia Gostaria que Maria das Dores Ela estava atrás Carinhoso, levado, arteiro, teimoso e puxão Jodafá, o único e grande amor que diz na luz Meu maridão A vocês quatro Verdadeiro 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 Coesia da minha vida Me diz, meu amor é teu E ofereço meu coração Uma apresentação do nosso aluno Genimar Enquanto aguardamos ali o resultado No festival E o anólogo que merece o nosso respeito Vai ser parte da quarta vez, né? Então eu vou te amar Meu amor é que eu quero ser Não sei o meu coração Como eu quero ser Vê o meu coração E o meu coração É sempre até o meu coração Amém. Amém.